Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Elevei meu olhar para Ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones, ó Deus. Estou esmagado sob o peso de minhas iniquidades, ajuda-me. Tu conheces a fraqueza de minha carne e não desvias Teus olhos de mim. Estou devorado por uma sede ardente. Faze brotar a fonte de água viva e me descedentarei. Que minha boca só se abra para cantar Teus louvores e não para murmurar das aflições de minha vida. Sou fraco, Senhor, mas Teu amor me sustentará. Ó Eterno, só Tu és grande, só Tu és o fim e a meta da minha vida. Seja bendito o Teu nome quando me feres, pois és o Senhor e eu o servo infiel. Inclinarei-me à fronte sem me lamentar, pois só Tu és grande, só Tu és o alvo. Amigo ouvinte, começa agora o programa Evangelho e Vida. Eu sou Henrique Fernandes e é com grande satisfação que estou aqui para falar de um tema que está nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema refere-se à humildade na relação com Deus e a sua fundamentação está no capítulo intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, mais exatamente nos itens 8, 9 e 10. Nós começamos o programa lendo uma oração que está na mesma obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, que tem uma coletânea de preces E essa prece em particular nos fala dessa relação direta do homem com Deus Como este ato de submissão e de resignação A relação do homem com Deus há que ser uma relação de simplicidade, de humildade Como diz a oração, elevei meu olhar para ti, ó eterno, e me senti fortalecido A relação do homem com Deus nos fortalece, nos dá um alento É se sentir abraçado por um pai, por uma mãe Porque tu és a nossa força, como diz a prece Não me abandones Sinto-me esmagado sob o peso de minhas iniquidades Ajuda-me Tu conheces a fraqueza de minha carne E não desvias teus olhos de mim A prece é essa súplica É esse pedido É o coração aflito Que se abre para Deus E conta com a sua ajuda Porque no fundo se sente amado incondicionalmente por esse pai Mas o que aparece nessa oração, como em qualquer outra oração É esse ato de se curvar simbolicamente falando diante de Deus Colocamos-nos diante de Deus no ato de submissão É um ato de humildade Amigo ouvinte, gostaria de partir de uma referência que está no Novo Testamento E que aparece na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5 Que diz assim Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus Para que a seu tempo vos exalte E em seguida ele afirma Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Aqui encontramos Um convite A um ato de fé A fé é uma entrega É a abertura E a prece é essa voz que se eleva A voz do sentimento A voz da consciência A voz do coração Pedro escreve Humilhai-vos, pois O que é o ato de se humilhar? Normalmente nós Dentro de uma visão muito comum Horizontal Entendemos este verbo Como algo degradante Que humilha no sentido negativo Pejorativo Eu me sinto humilhado Não é esta ideia que aparece aqui Humilhar-se significa Tornar-se humilde A palavra humildade E também humilde Tem a sua origem no grego Humus Que significa Literalmente Aquele ou aquilo Que fica no chão Associa-se também A ideia De terra fértil De criatura nascida Da terra Do chão Essa ideia De humilde Como Aquilo que fica No chão Segundo o penso Amigo ouvinte Define de uma forma Bem sugestiva E interessante Essa concepção De humildade Que nós vamos Aplicar A relação do homem Com Deus Para estabelecer Essa relação Espiritual Profunda Com Deus Ou para vivenciar isto De uma forma plena De uma forma ampla Profunda Total Digamos assim É preciso Humildade Voltando a Pedro É necessário Que nos Quedemos Que nos Coloquemos no chão Essa é a ideia Da humildade Se colocar no chão Debaixo da potente Mão de Deus Deus como A potência Suprema A potência Absoluta Ou como aprendemos Nas páginas Da obra O livro dos espíritos De Allan Kardec A inteligência Suprema A causa primária De todas as coisas Inteligência Suprema Do universo Porque aí Segundo Pedro A mão potente De Deus A seu tempo Nos exaltará Nos erguerá Eu quero crer Que isto Guarde Um significado Profundo Para todos nós Que estamos Trilhando Algum caminho Espiritual Dentro de algum Campo religioso Qualquer que seja Ele Tornar-se humilde No sentido De se perceber Pequeno Pequeno Dependente Com toda Com toda a nossa Insegurança Com todas as nossas Dúvidas Inquietações Limitações Com todas as nossas Confusões mentais E emocionais Porque o nosso Porque o nosso campo É povoado De ideias Diversas Não somos a mente Que produz Esses pensamentos Somos mais Do que a mente Somos espíritos Imortais Mas tudo isso Está aqui dentro A consciência Dessa relação Do homem Com Deus Nasce Dessa humildade De nos reconhecermos Nesse ponto Da nossa evolução No chão Da nossa existência Pessoal E Deus Com a sua mão poderosa Com a sua mão potente Aqui estamos diante De uma metáfora É claro A seu tempo Não é no nosso tempo É no tempo de Deus Vai nos exaltar No sentido Aqui colocado De erguer De nos Levantar Do chão Do desespero Para as alturas Da confiança E da plenitude Tanto isso Parece fazer sentido Que logo adiante Pedro afirma Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Quer dizer Através dessa relação Do homem com Deus A partir da humildade Nós podemos Mostrar Revelar Toda a nossa aflição Todas as nossas Preocupações Inquietações As nossas tempestades Mentais Os nossos Tormentos Emocionais Tudo isso Nós podemos Colocar na relação Com Deus E por que? Pedro afirma Porque ele Tem cuidado De vós Quer dizer Ele tem cuidado De você Amigo ouvinte Ele tem cuidado De mim Ele tem cuidado Porque cuida Porque cuida efetivamente De todos os seus filhos E de todas as suas filhas Nesse universo É essa certeza que a fé nos garante Mas para que possamos realizar Essa experiência de Deus Não é falar De Deus Ou a respeito De Deus É falar com ele A oração Não fala De Deus A oração Fala Com Deus É muito diferente Não é conceituar Deus Não é pensar Em Deus Até porque Deus não se reduz A um conteúdo Da sua mente Da minha mente Deus não é um conteúdo Mental É uma experiência Difícil definir isso Porque o homem Não sabe Apenas aqueles Que alcançam Essa relação Mais profunda Como os santos Da igreja Os místicos Das várias Religiões Aqueles que sentem Essa conexão Direta com Deus Como Jesus afirmava Eu e o Pai Somos um O apóstolo Paulo Já não sou eu Que vive Mas o Cristo Quem vive em mim Essa Experiência De Pertencer a Deus De estar com Deus Isso É difícil Definir Mas essa Experiência Que podemos realizar Cada um a seu modo Dentro do nível Em que cada um Se encontra Essa relação Com Deus É a nossa Fonte de segurança De proteção De aconchego De abraço Profundo Mas para isso É necessário O ato Da humildade Por isso Jesus Afirma E Allan Kardec Vai comentar Em o Evangelho Segundo o Espiritismo Nos itens 8, 9 e 10 Do capítulo Já citado Bem-aventurados Os pobres De espírito Allan Kardec Cita Mateus 11, 25 Quando Jesus Declara Graças Te rendo Meu Pai Senhor Do céu E da terra Por haveres Ocultado Estas coisas Estas coisas Aos doutos Aos sábios E aos prudentes E por As teres Revelado Aos simples E aos pequenos Quer dizer Aos humildes Jesus Reconhece Que Deus Se revela Não é para o poderoso Não é para aquele Que detém O conhecimento Apenas Por isso Ele reconhece Deus Como o Senhor De tudo Quer dizer Do céu E da terra Repetindo De tudo E Deus Se revela E se mostra E fala De si Aos simples Vamos repetir Amigo ouvinte Aos humildes Aqueles que são Pequenos E Allan Kardec Faz um comentário Importante É que Cumpre e se Entenda Que os primeiros São os humildes São os que se Humilham Diante de Deus E não se Consideram Superiores A toda a gente Os segundos São os orgulhosos Envaidecidos Do seu saber Do saber mundano Os quais Se julgam Prudentes Porque negam E tratam a Deus De igual para igual Quando não se Recusam a admiti-lo Porquanto Na antiguidade Douto Era sinônimo De sábio Por isso Allan Kardec Prossegue Por isso É que Deus Lhes deixa A pesquisa Dos segredos Da terra E revela Os segredos Do céu Aos simples E aos humildes Que diante dele Se prostram É um comentário Muito lúcido Aqui De Allan Kardec E que penso Estar diretamente Relacionado Ao que Pedro Nos ensina E eu repito A referência Na sua primeira epístola No capítulo 5 Vale a pena Nós Meditarmos Em torno Dessas informações Amigo ouvinte O ato De se humilhar Diante de Deus Revela Toda a nossa Honestidade Toda a nossa Grandeza interior A lógica É invertida Isso parece Tão lógico Tão Sensato Não que eu estou Dizendo Obviamente Mas o que Pedro Comenta Que se prestarmos Atenção Ao verbo Exaltar Nós vamos Entender Que não tem Nada a ver Com ego Ego inflado Vamos ao texto Humilhai-vos Pois Debaixo Da potente Mão de Deus Para que a seu tempo Vos exalte Exaltar É tornar alto É erguer É levantar É elevar Por isso Exige A humildade Humilhai-vos Aqui Vamos repetir A ideia É no sentido De se tornar Humilde Não é de ofender E de humilhar O outro De apequenar O outro É de se apequenar Mas em que sentido De se desvalorizar Não É de se reconhecer Muito pequeno Diante de Deus Pequeno Não quer dizer Sem significado E sem importância Uma pequena pedra Preciosa Tem muito valor Porque todos nós Somos especiais Ainda que eu não acredite Nele Ele me conhece Thomas Merton Um grande místico Do cristianismo Costumava dizer Que ser desconhecido De Deus É privacidade demais É interessante isto Não há como Não há como Eu posso De algum modo Me esconder De mim mesmo Do outro Do mundo Me afastar De todos Tentar passar Uma imagem Falsa Da minha pessoa Do meu mundo íntimo Tudo isso Até certo ponto Na dimensão psicológica É possível Mas Ser desconhecido De Deus É o tipo De privacidade Que o ser humano Não possui Me faz pensar Um pouco Na relação Dos filhos Com a mãe A mãe que se dedica Aquela mãe que cuida A mãe que ama Dá para esconder Um sentimento De uma mãe Não tem como Imagina a nossa relação Com Deus Essa privacidade Como afirma Merton Nós não possuímos Então amigo ouvinte Quando Pedro nos fala Que essa potente mão de Deus A seu tempo Nos erguerá Nos levantará Do chão Das nossas aflições Do nosso desespero pessoal Das nossas inquietações E quem não as tem Quem não os tem Ele afirma De forma muito clara Que é com base nisto Esse é um ato de humildade Nós podemos lançar Sobre ele Tudo isso Todas as nossas Preocupações Ansiedades Porque Pedro fala Nos garante Que ele O pai Tem cuidado De vós Quer dizer Tem cuidado De cada um de nós Deus cuida de você De mim De todos os seus filhos No universo Esse é um ato de fé Como já comentamos Mas essa dimensão Do cuidado Que garante A certeza De que Deus Está conosco Em todos os Segundos Da nossa vida E é um ato de amor Como dizia João Deus é amor Então tudo o que Deus faz Tem a ver com amor Por isso ele nos ama E quem ama Cuida Cuidar Neste caso É um ato de amor Como a mãe Que ama o seu filho E cuida dele Quem ama Cuida Quem ama Ensina Quem ama Põe limite Como num jardim Um belo jardim Não é possível Se o jardineiro Não estabelecer Um esquema Para podar Adequadamente As plantas Se não o jardim Ainda que os elementos Sejam bonitos A configuração Como um todo Talvez não seja Tão bonita Precisa podar Colocar limite Isso é amar Isso é cuidar Isso é orientar É ensinar Allan Kardec afirma Na obra A Gênese Que nós nos achamos Constantemente Em presença Da divindade Ele prossegue Nenhuma das nossas ações Lhe podemos subtrair Ao olhar O nosso pensamento Cristo está em contato Ininterrupto Com o seu pensamento Havendo pôs razão Para dizer-se Que Deus vê Os mais profundos Refolhos Do nosso coração Estamos nele Como ele está em nós Segundo a palavra do Cristo Este texto De Allan Kardec Está em A Gênese Capítulo 2 No item 24 Allan Kardec Nos fala também Dessa relação De intimidade Deus vê Os mais profundos Refolhos Do nosso coração O que quer dizer Deus Lê O que há De mais profundo No ser humano Porque ele nos criou Ele nos conhece Mas isso não é Um motivo Para o medo Pode parecer De algum modo Que isto É uma ameaça Deus está acompanhando Os seus passos Deus sabe de tudo Sim, é verdade Mas o tom não é esse O tom é do acolhimento A relação do homem Com Deus Que nasce Dessa humildade Do nosso coração Tem a ver Tem a ver com acolhimento Com proteção Como diz Pedro Já falamos aqui Várias vezes É humilhar-se Diante da potente Mão de Deus Para que ele nos Torne altos Para que ele nos Eleve Podemos lançar Sobre ele Nessa relação Colocar as nossas Preocupações Se revelar Nos revelarmos Com as nossas Fraquezas Vulnerabilidades Dúvidas Tristezas Porque A premissa É do acolhimento É do cuidado Ele tem cuidado De vós Então não é o medo Não é A culpa É a certeza De que ele Sabe Quem você é Quem eu sou Ele conhece As nossas Aspirações Mais profundas As minhas Profundas Qualidades Os meus Vícios Os meus Desejos Secretos Ou não Ele conhece Tudo E por isso Nos ama Nos ama Porque somos Assim Estamos num caminho De evolução Então não nos Culpa Não nos Condena Nos ama E de maneira Incondicional Para vivermos Isso em Plenitude Vamos precisar Treinar A humildade Essa ideia Do amor Incondicional De Deus Faz toda Diferença Porque não Há nada Que eu Possa Fazer Que tenha O poder De alterar O amor De Deus Por mim Absolutamente Nada O que Deus Sabe O que Deus sabe É que eu Sou assim E por isso Mesmo No caminho Da evolução Eu estou Amadurecendo Se em algum Momento Fazemos a Pergunta Quem eu Sou Na relação Com Deus A resposta Poderia ser Esta Eu sou Alguém Profundamente Amado Por Deus Eu sou Um espírito Imperfeito Profunda E Incondicionalmente Amado Por Deus Eu vou citar De novo Thomas Merton Porque ele tem Um pensamento Que para mim É muito importante Quando ele diz Toda a minha Existência Paz Felicidade Dependem De uma só Questão Descobrir A mim mesmo Ao descobrir A Deus Se O encontrar Eu me Encontrarei E se Encontrar O meu Verdadeiro Eu Eu O Encontrarei Isso é Profundo Quando o ser humano Mergulha Na profundidade Do seu Eu Ele encontra Deus E quando ele Descobre a Deus Ele descobre A si mesmo O que mostra Essa relação De Pertencimento E de intimidade Estamos em Deus Que fomos Criados Por ele E isso É fonte De proteção De confiança De segurança Leão Deni O grande Pensador Espírita Na obra O grande Enigma No seu capítulo Terceiro Ele propõe uma Reflexão Que eu vou utilizar Aqui para concluir O nosso programa Querido ouvinte Ele diz Que todas Todas as nossas Ansiedades E incertezas Cessarão Quando tivermos Compreendido Que a vida É a comunhão Universal E que Deus E todos os seus Filhos Vivem em conjunto Essa vida É dessa espiritualidade Que Jesus nos fala Que o espiritismo Propõe Uma espiritualidade Da comunhão Com Deus Não é a relação De medo É a relação De amor De entrega De confiança Tudo cessará As incertezas As ansiedades As dúvidas As inquietações Quando compreendermos Que a vida É essa comunhão Universal Tudo está Integrado Eu e Deus Todos nós E Deus Todos os seus Filhos Vivemos em conjunto Essa vida Essa comunhão É isso que dá Sentido absoluto Pleno A nossa existência Aqui na terra Amigo ouvinte Aqui nos despedimos Desejando a você Muita paz Muita harmonia Até breve Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro